Eu fui assaltada esses dias, perdão, porque eu não estou no Instagram, não estou mandando bom dia, não falo nada para vocês, e passei um dia sem gravar, fiquei bem desanimada, mas vamos a mais um vlog, um vlog bem rápido, eu acredito, eu não sei, minha mãe veio aqui no banco resolver um pepino, e aí eu vim junto com ela, que eu procurei uma taça, porque eu vou fazer um jantar muito especial, eu preciso de uma taça bem linda, para esse dia, então vem comigo. E dessa vez eu levaria o rosa, olha que gostosuras meninas, olha de R$19,90, eu gostei da tampa, mas é linda, quase, como é essa tampa? A tampa é boa mamãe, tem uma pressão aqui, mas vaga o mundo. Sim, vamos às taças, só tem aquelas, não é possível, ali, aqui tem mais, eu estou olhando para a taça, um colorzinho assim, e minha mãe já quer essa daqui, olha, poxa, é muito, ai, ai, eu estou emocionada, essa daqui iria ser perfeito, hein, mas aqui é o kit com 6, com promoção ótima, olha essa aqui, o kit com 6, olha que taça de, ai meu Deus, tá cheio, hein, e aí mãe, que tal a gente comprar 6? Eu acho que é 3 assim, né, um maior e um dos menores parece, hein, ou não? Não, você vai escolher o modelo e vai vir 6 iguais, tá bonita mesmo, né, a gente poderia comprar, porque ó, era de R$50,00, olha essa verde, mas a verde não, a gente vai comprar uma cor assim, romântica, que já combina para o jantar, né? Eu queria essa de, é pico de jaca, né, queria essa daqui, ó, mas essa daqui eu não acho, é pesada, é pesada, é pesada, mas o povo usa muito, ah, mas eu queria mostrar os negócios dentro, tá barachão também, diz aí, me ajudem, diz aí que não tem nenhuma aromântica ainda, ó, não, eu gostei daquela lá, aquela primeira, se a gente for pegar, aqui ó, vamos brindar, saúde, paz, amor, felicidade, sim, decide aí, olha que linda, é linda, olha aqui, mamis, essa daí, não, essa é igual aquela lá, ah, mas essa transparente tá mais bonita quando você coloca aqui o vinho, né, o vinho, que no caso será o suco de uva natural, tá gente, que a gente não bebe alcoólica, isso, alcoólica não, a gente não bebe água, não, não, ai Deus, e essa, eu não amo bebida alcoólica, olha, essa aqui também tá bonitinha, mas ela tá muito simples, eu gostei da comprida, é, ela tá linda, ó, aqui, essa comprida tá de 24,90, de 24,90, e aí, já decidiu? Eu não decidi, eu acho que ainda uma dessa, assim, eu ainda acho que uma dessa, assim, vermelha, eu já vi, acho que foi no shopping, já vai ver, ali, mãe, meio vinho, não, foi vermelha mesmo, linda, eu acho que a gente, você deveria correr atrás de uma dessa vermelha, aí, então vamos, vamos em outra loja pra ver, eu podia deixar de mostrar as canecas mais fofas, pra ainda, pra ainda, que eu vou mostrar todas, ô Jesus, ah gente, eu tava procurando caneta, agora eu achei, mas agora, no momento, eu não vou levar, mas eu vou mostrar, a mamãe tá arrumando tudo, eu tô arrumando aqui, pra vocês verem todas, essa tem essas três, é, essa tem essas três diferentes, não, uma, quatro, é, tem quatro, gente, ó que fofura, tem cinco, muito lindo, gostei da, ai, tem cinco, que lindo, ai, muito linda, muito linda, eu quero fazer uma, um coleção de caneta de papai noel, fiz um ator, agora, o que você sentia, quase isso, ainda bem que eu não tô perto, já chegamos na bebiscuim, meninas, e, o que é isso, vocês sabem, assim, é um jarro, né, não sei, ó, a taça, aqui, tem essa taça aqui, mas, não, pelo amor de Deus, né, você, ao invés de comprar aquele negócio bonito, chique, e tá na promoção, até lá na, na, americanas, tem essas daqui, mas não vai combinar com a minha decoração, porque, óbvio, vai ser vermelha, essa aqui não é, é, é bonita, é uma nem romântica, é, é muito grossa, deixa ver, a promoção também, mas, nada, nada que ver, aqui tá pobre de taça, vamos pra outro lugar, gente, achei, gente, achei a taça que ela está procurando, eita, amoras, amoras, dá até vontade de comer, é, eu vou finalizar o vlog por aqui, tá, eu só vou dar uma única oportunidade, né, uma única volta, vou no Shopping Salvador pra ver se lá tem a taça vermelha, mas, caso eu não encontre, eu vou pegar uma daquelas mesmo, que eu vi na americanas, acho que foi a mais em conta, né, mamis? Foi a mais bonita, mamãe? E mais em conta também, e vai ser a com seis mesmo, embora eu só vou usar duas, porque tá na promoção mesmo, tá bom, digam a cor, qual vocês acham, o melhor vermelho, o melhor em color, a que cor, me digam aí, tá, deixem aqui nos comentários, espero que você não sabe, não o dia, mas esse momentinho comigo aí, em busca de uma taça, e mais uma vez, beijo, não se preocupe, que faremos mais vídeos, isso, e me perdoem por não estar no Instagram, mais uma vez, fui assaltada, mas já tô providenciando aí um celular, tá? Beijos, tchau, 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 vai, gente, esqueci como é ser criança, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esqueci como é ser criança, é babado, viu, babado, fica ali confusão, é mara, tá bom, ó, eu não vou pagar mico não, tá, beijo, já vou me saindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.